O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amigos e amigas, celebramos hoje São Jerônimo, que foi um dos grandes doutores da Igreja, erudita, grande estudioso das Sagradas Escrituras, foi conselheiro espiritual, monge e secretário do Papa Damaso, que o encarregou de preparar a versão latina da Sagrada Escritura da Bíblia. Suas epístolas e trabalhos de erudição atestam uma profunda espiritualidade, grande sabedoria e intenso amor a Jesus Cristo. É tido como o maior dos padres latinos. Morreu no ano 420. Em Lucas capítulo 10, versículos 13 a 16, Jesus faz as advertências às cidades que perderam sua adesão à verdade. Ai de ti, corazim. Ai de ti, betzaita. Se em Tiro e Sidon, se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e sentado sobre cinza. No Antigo Testamento, Tiro e Sidon e Sodoma eram vistas como cidades pecadoras. Apesar disso, elas são consideradas menos culpadas, pois não viram os sinais do Deus realizado por Jesus. Além do mais, esses estrangeiros não estavam atrelados à religião petrificada no Antigo Testamento e que condicionava as pessoas a impedir a adesão a Jesus. Os ais, pronunciados na perícope, são o contrário das bem-aventuranças. Ou seja, quem não é capaz de ver na pessoa e na missão de Jesus um apelo de conversão, esbanja a última possibilidade da salvação. Que neste mês da Bíblia que estamos terminando, nos fortaleça na leitura das Escrituras e tenhamos uma vida segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos portadores da paz, da justiça, da democracia, que inclui todas as pessoas no convívio da sociedade e da igreja. Rezemos pelos doentes, marginalizados, perseguidos, por todos os agonizantes e aqueles que trabalham na área da saúde. Deus eterno, onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.